Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Os caminhoneiros estão sendo o foco de uma ação do SESTE-SENAT em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é orientar esses profissionais sobre os cuidados com a Covid-19. A mobilização acontece em 130 pontos de rodovias federais em todo o país. A gente entende que esses heróis aí não podem parar, senão a gente tem um enorme problema. E também a gente vai fazer a distribuição de um kit lanche. Vai ter orientações também de escovação e demais orientações de saúde. A PRF oferece apoio logístico à iniciativa. São essenciais para o funcionamento do país. A gente tem que pensar que nesse momento que as pessoas são chamadas a ficar em casa, os caminhoneiros têm que circular para distribuir. Não só a questão de alimentação, mas também de insumos. É PIs que a gente precisa nessa época desse surto, dessa crise. Portanto, a gente tem que garantir sim essa circulação deles. Temos que apoiar no momento que eles encontram restaurantes fechados, borracharias fechadas. Tem dificuldade de encontrar apoios de lugares para pernoitar. Este motorista foi um dos profissionais abordados durante a ação. Caminhoneiro com 10 anos de estrada. Ele contou que passa a maior parte do tempo longe da família, que pede sempre para ele se cuidar contra a pandemia. Se preocupa direto, estamos falando, ligando e vendo como é que está aqui, como que eles estão lá. É uma ação muito boa, né? Ajuda muito nós, os caminhoneiros aí que estamos nas estradas. E dá uma orientação para o povo. Tem alguns que não sabem bem certo como agir, né? E por todo o país, a Polícia Rodoviária Federal disponibiliza os postos de fiscalização como ponto de apoio onde caminhoneiros podem receber alimentos e kits de higiene doados por voluntários. A campanha Siga em Frente Caminhoneiro busca garantir alimentação e condições mínimas de higiene aos trabalhadores responsáveis por abastecer farmácias, hospitais e supermercados. Nas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal vem recebendo vídeos de caminhoneiros agradecendo o apoio. Estamos aqui, comendo, tomando suco. Vou mostrar o pessoal todo aqui, essa galera toda aqui, dando o maior apoio para todo mundo aqui que passa, os nossos caminhoneiros estão alimentando a gente na estrada, estão colocando à disposição nosso serviço aqui, tá bom? O serviço deles, de estar dando esse apoio para nós. Iniciativa muito legal aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.